Meus filhos, a Baldupe me mandou um presentão pra eu aproveitar a Páscoa do melhor jeito. E óbvio que você é exento que tanto chocolate. E eles me desafiaram a achar o melhor jeito de cortar a chocolomba. Desafio aceito. Vou tirar o chapéu, porque é falado do carro, são com medo de chapéu, né? Ué, mas que trem tá apaiado que esse? Não tem lado certo esse trem? Vou começar cortando as olhinhas aqui, que eu vou dividir com a minha família, certo? Esse aqui vai pro meu pai, e esse aqui vai pra minha mãe. Agora esse aqui eu tenho que ficar com ele, né? Porque ele é o maior. Olha a camada de chocolate que ele tem por dentro. Não vou dividir com ninguém, não, viu? Porque olha pra vocês verem que recheio, chocolate tudo. Percebi que o melhor jeito de você cortar esse trem é com os dentes mesmo. E não tem segredo, a chocolomba é deliciosa de todos os jeitos. Desse tamanzinho é deliciosa. Eu prefiro já desse jeito assim. Aproveita pra você experimentar, pra deixar sua páscoa mais recheada também. Me dá licença que eu tenho mal o que fazer. Tchau, tchau. Beti? Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau.